A transparência e lisura das eleições ao redor do mundo sempre foi uma preocupação. Para tanto, a Conferência Americana de Organismos Subnacionais para a Transparência Eleitoral trabalha firme para aprimorar cada vez mais o regime democrático na América Latina. O presidente do órgão, doutor Marcelo Peregrino, vem percorrendo alguns países e destaca que existem muitos observatórios que analisam eleições no mundo. Mas as subnacionais muitas vezes não passam por esse tipo de controle, que não só fiscaliza, mas também busca aprimorar os processos. Nós atuamos com observações internacionais em todas as eleições dos organismos subnacionais, nos Estados Federados, como no México, no Chile, no Equador. Nós temos quase 10 observações ainda este ano. E, basicamente, pelo acompanhamento do processo eleitoral até o dia das eleições, incluindo aí a totalização. A partir dessa presença virtual, as observações eleitorais neste ano tem começado pela via virtual, com reuniões entre os observadores e os organismos eleitorais nacionais e depois, no dia, propriamente dito, da eleição. Peregrino acredita na segurança e legitimidade das eleições no Brasil, mas destaca que o processo precisa ser legitimado. Nas próximas eleições municipais, Santa Catarina deve participar de um projeto piloto para o acompanhamento do pleito. O mesmo deve acontecer no Tocantins, Espírito Santo e no Estado de São Paulo. É um projeto piloto. Nós vamos começar por Santa Catarina, até pela tradição do nosso povo, em especial do Tribunal Regional Eleitoral, da Justiça Eleitoral Catarinense, em demonstrar uma extrema qualidade na aferição, no processo eleitoral. Por isso que nós vamos começar aqui.